E na saída para o intervalo da partida entre Corinthians e Grêmio, o goleiro do Grêmio e Marquezine saiu revoltado e falou muito após o pênalti marcado para o Corinthians. Veja aí. Aqui é uma vergonha. Así de claro. Não me importa se sou expulso, se sou castigado, o que vocês querem. Mas, mano, venia a jogar no campo aqui. Com tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Nós estamos ponendo peito a tudo isso. Estamos sofrendo pra caralho. Longe da família. Vire aqui e ver o que está acontecendo aqui. Cobrar um pênalti como cobraron. Isso é uma vergonha, mano. Sinceramente, não sei, Grêmio é muito grande para estar sofrendo isso. Corinthians é um equipe muito grande, não respeitamos a ele. Pero isso é uma verdadeira vergonha. O que está acontecendo aqui é uma vergonha. O árbitro não se pode falar. Me pega uma patada, me pisa, não cobra nada, não se cartão amarelo. Ali há um pênalti que pega na mão de um deles. Está claro isso. Um gol é impedido. Por que impedido? Por isso. Quem inventa a regla? Quem inventa a linha? Quem traz a linha? Corinthians é muito grande para ter tanta ajuda. É uma vergonha. Muito obrigado. Desabafo forte do Marquezinho.